Vamos falar agora que o período de chuva alegra o agricultor, o poeta e a natureza fazendo o pássaro carão voltar para o sertão após as chuvas. As chuvas começaram a cair no cariri e a alegria do agricultor é a mesma do poeta nesse tempo. Assim, o Luizinho Batista, amante desta cultura, descreve a volta do carão no período chuvoso. Bom amigos, eu vou falar um pouco sobre o inverno, que é o que mais a gente necessita e é o que menos a gente espera. Eu mesmo não estava mais esperando essa chuva, porém graças a Deus veio. Então eu fiz esse trabalho em cima do que vários poetas já cantaram dizendo que o carão foi embora. E eu fiz o retorno do carão. O carão que cantava em seu baixinho, que com medo da seca foi embora, Deus previu seu retorno e ele agora, vem morar onde fugiu do estilho. Ao chegar encontrou o ninho vazio e o verde da nossa vegetação. O cantor na antiga habitação, toda a fauna apraudiu sua sonora. O carão que cantava que foi embora, resolveu retornar ao meu sertão. O poeta que um dia disse assim, descrevendo a partida do profeta, o profeta voltou e o poeta relatou esse episódio para mim. A estiagem matou todo o capim, como um fogo achurricou o chão. Jesus Cristo mudou de opinião, nunca vi tanta chuva como agora. O carão que cantava foi embora, resolveu retornar ao meu sertão. Observei uma bela manhã, o bonito cantar dos passarinhos, uns deixava os filhotes nos seus ninhos e descia-o do alto até a chã. O pão Cris, o canário e acauã, o sabiá que não canta no verão, felizmente ouvia a voz do carão, agradecia a Jesus na mesma hora. O carão que cantava foi embora, fez o retornar ao meu sertão. Tendo chuva no nosso cariri, houve o soapito do nambu, a ribação, porro, o pajéu, o carcará atravessa por aqui. Foge as pressas com medo do betivique, ele ataca veloz sem compaixão. Mas quando escuta-se o trovão, ninguém vai abandonar nossa flora. O carão que cantava foi embora, resolveu retornar ao meu sertão. Quem já viu esta terra sem chover, veja como chovendo é diferente. O relâmpago, o trovão e a enchente, muito pasto e água para beber. O açude sangrando a gente verde, o peixe, o marreco e o mergulhão. Nesse inverno não tem mais precisão de nenhum desses passos dar um fora. O carão que cantava foi embora, resolveu retornar ao meu sertão. No verão caiu a folha do mato, num instante secou toda a sudama. O socorro procura peixe na lama, onde outra hora sobrevoara o pato. O anu que catava carrapato, vem do gado faminto sem ração. Implorou a Jesus numa canção, toda época de chuva não chora. O carão que cantava foi embora, resolveu retornar ao meu sertão. Eu ouvia dizer na meninice, se a estrela dava não se mudasse, o cancão no serrote não plantasse, uma gata em janeiro não parisse. A tanajura em pleno verão caísse, maribondo deixar a região. É difícil chover neste torrão, mas quem crê em Jesus não se apavora. O carão que cantava foi embora, resolveu retornar ao meu sertão. Se em janeiro não chover na nossa terra, fevereiro passou o carnaval. Não chover na quaresma é um sinal que a seca castiga igual a guerra. O mocó desaparece da serra, a abelha se muda para o casimbão. Um bilhado com o rosário na mão, reza um texto com fé e Deus melhora. O carão que cantava foi embora, resolveu retornar ao meu sertão. Graças a Deus! É muito bem poeta que diz, né? Ei, rapaz, é muito bem poeta. Pois é, um dos grandes poetas, dos grandes nomes da poesia da nossa região aí, né? Falou e disse aí. Siga o nosso Instagram Arroba GD Pharma